Oi gente, tudo bem? Hoje eu tive que dar um trato aqui no meu jardim comestível e tive que cortar também a grama do meu pedacinho aqui, que eu tenho um gramado, é um pedacinho só, mas aí toda vez que eu corto a grama eu aproveito, eu não jogo fora não. Bom, depois que eu corto a grama, nem espero murchar em nada, logo depois eu junto, faço um montinho e aí jogo tanto nos canteirinhos que eu tenho como nos vasos. Por quê? Por quê? Primeiro protege a terra, dá nutrientes para ela, né? Se chover ou se você regar, a terra não sai, não joga a terra fora, porque às vezes respinga toda a terra, né? Quando você molha ou quando chove. E aí também, né? Mantenha a umidade e é uma beleza. Muitos nutrientes para a terra e para a planta, logicamente. Então eu faço isso, eu não jogo fora. Aproveito tudo e vou botando nos vasinhos. Depois ela murcha, seca e vai dando nutrientes para a plantinha. Aqui, ó, já até saiu tudo, porque faz tempo que eu não coloco. É onde tá o meu pé de graviola, que nasceu aqui no vasinho, botei na terra, ele ultrapassou aquele buraquinho e tá enorme. Ó, ele tá enorme. Tá chegando no teto. E ele vai ficar assim, eu vou podando e deixando só a copa. E aqui na terra também a gente vai jogando. Não é uma beleza? É ótimo, ótimo para a terra. Muita nutrição. Gente, não joguem a grama fora. Aproveitem também. Psicobejos.